O episódio passado foi três tipos de bares, um bar de coquetelaria incrível, fomos também num isakaya, que é um boteco típico japonês, e o que não podia faltar que a gente foi também, aquele botecão, mesa de ferro na rua, cerveja gelada dentro da camisinha, fritura, delícia, tanto que eu tô usando a camiseta deles, ó. Que é o bar do Luiz Fernandes. E a receita de hoje é o bolinho de carne típico, tradicional desse bar, que eles me passaram a receita, e pode colocar no título aí que é o melhor bolinho de carne do universo do mundo, de Marte, da bagaça toda. Antes de começar a receita, eu quero que você assista esse vídeo até o fim, porque eu não vou fazer só o bolinho, eu vou fazer um sanduíche inspirado no caso do sando de bolinho, que é uma referência também de São Bernardo, é uma maluquice? A receita que me passou foram os donos do Luiz Fernandes, ó, porque eu vou dar uma mudadinha também. E outra coisa, se você não tá entendendo muito bem o que eu tô falando do Três Tipos D, é uma série que a gente tem aqui no canal, que a gente já fez três tipos de coxinha, de pão de queijo, de pizza, e agora o último foi de bar. Então você clica aqui na playlist pra você assistir todos os outros episódios, e dá like, e dá essa moral pra gente, e se inscrever aqui no canal também, certo? Prometo não falar mais nada, vamos cozinhar. Primeiro passo, a gente precisa de pão italiano, é o famoso pão velho de cada dia. Ele pode ter, inclusive, adormecido tipo dois dias, pode ser tipo um panda. O pão dormiu muito, e é isso. A gente pega esse pão italiano, que é aquele mais cascudo, cobre ele com água, nessa água eu só coloquei uns tomilhos e um alecrim pra dar uma aromatizadinha, e deixa ele 40 minutos, certo? Você tá vendo? Ele vai se desfazendo. Esse aqui é o pão adormecido, tá vendo? Tá duro, cascudo, é o pão italiano. Aí ele fica hidratado na água. Ele é tão duro que dá pra você jogar. Ai, você jogou na cara. Sai! Ai! Quem vai experimentar essa receita? A Fernanda? Fernanda. Teremos hoje participar. Aêêêêê! É bom você, na metade do processo, só dar uma apertadinha a mais. Então aqui eu tenho carne moída e é o acém. Pra mim o acém é um dos cortes mais gostosos que tem pra fazer de carne moída, enfim. É do dianteiro do boi, tem muito sabor. Vem pra dentro aqui, ó. E eu já vou começar temperando ela. No bar do Luiz Fernandes, eles colocam somente sal, pimenta calabresa, noz moscada. Então como aqui é a ideia de eu me inspirar em todos os bares que eu visitei pra criar a receita, eu vou dar uma niponizada. Uma japonesada? Uma orientalizada? Bom, ué! A gente vai colocar alguns elementos japoneses, porque a gente foi no izakaya. E aí no final, nesse sanduíche, eu vou colocar ainda a litchi e um naco de manteiga. Porque esses dois ingredientes são utilizados tipo numa brusqueta que é servida no fel, que pra mim é um dos meus petiscos favoritos de bar. Então eu vou começar temperando com um pouquinho de wasabi em pó. Você pode pôr o tempero que você quiser, é isso que eu sempre falo aqui. Noz moscada, isso eu sei que ele coloca na receita dele. Limão titiliano, que assado aí, né? Você já me conhece, tem que pôr uma raspinha, frescor. Gengibre ralado, não exagera porque o gengibre é picante, a gente já tem wasabi. Eu acho que só uma pimentinha do reino, né gente? Aqui, cebolinha bem picada, pra caprichar. Na receita original, eles colocam manjericão. E eu vou colocar isso aqui, que se chama shiso, muito usado na culinária japonesa. É difícil de encontrar, mas se você ver algum dia, compre ou plante, porque isso é incrível. É como se fosse uma hortelã, mas muito melhor. Enrola o shiso, faça um charutinho e aí a gente corta. Que bosta. Eu não consigo fazer esse tipo de coisa, olha que eu gosto de cortes. É, é um corte um pouco complicadinho, mas eu vou, eu já tô prometendo faz tempo, eu vou ensinar vocês a fazer os cortes, enfim. E sabe por que a gente não faz essa temporadinha de cortes, de facas? Porque a gente quer patrocínio. Sabe de quem? Tramontina, Tramontina. Patrocina nóis, cara, essa série ia ser incrível. Todo mundo comentando aqui embaixo, ó. Tramontina, patrocina a cozinha básica. Vamos criar uma hashtag agora, porque aí a gente usa isso pra mostrar pra eles, entendeu? Mas não vai lá no perfil da Tramontina encher o saco deles, por favor, comenta aqui no nosso. Hashtag cozinha básica Tramontina, certo? Põe lá, porque aí a gente mostra todas as facas deles, as panelas, porque eu gosto do produto deles, tá? Aliás, já que eu tô falando merchan de panelas e tal, eu também gosto muito das panelas da Staube. Linda, mara, de ferro. É incrível. Xissou pra dentro. Eu já coloco aqui um pouquinho de shoyu, só um pouquinho, não exagera. O shoyu eu não coloquei tanto assim, porque senão vai deixar muito molhada essa carne. E aí tem que pôr sal. E tem que caprichar, porque ainda vem pão. Então precisa tá, sabe, um ponto acima de sal. Eu vou picar agora também meia cebola em cubinhos. Meia cebola pequena, tá? Tenho aqui um alho poró que tava na minha geladeira. Alho poró. Dois dentes de alho. Aqui, ó. Todos os temperos estão aqui e agora é o momento do pão. O que a gente faz? Pega ele, drena. Tira toda a água que tem dentro, sério. Se você não tira a água disso muito bem, você vai estragar o seu bolinho, tá? Já tirei a água, ele vira uma bolota pra dentro. E não deixe esse pão também mais do que 40 minutos, porque senão ele vai esfarelar e aí vai dar ruim. O grande lance de você fazer uma receita pela primeira vez, principalmente uma receita que não é sua e que você ainda tá adaptando, é que você acha umas coisas meio caramba. Porque é muito pão. É quase a mesma proporção de pão pra carne, inclusive a receita completa tá aqui na descrição. Essa receita tem muitos anos, desde a década de 70. Então, pô, quem sou eu pra achar que não vai dar certo? Mas vai, vai, vai dar certo. Vou com a mão, bicho. Não tem jeito, vamos lá. Gente do céu. Isso aqui dá pra fazer muito bolinho. Na receita tá dizendo que o que é que dá pra fazer uns 10, né? 10 bolinhos de 100 gramas. Cara, olha isso, ele tá dando uma liga louca, velho. Tem que deixar bem homogênea, misturar muito bem. Vamos pra tábua. É quase que uma massa mesmo, ó. Você vai meio que dando uma trabalhada nela. Nossa, ela dá muito certo, cara. Ela dá uma blocadona. Gente, eu tô quase mandando uma mensagem pro Edu, pro filho do seu Luiz e da dona Idalina, porque eu tô meio preocupado. Ó, enquanto eu tô misturando aqui, você já sabe, né? Se inscreve no canal, muito like pra esse vídeo, principalmente pra série 3 tipos D. Cara, super rolou, velho. Olha isso! Virou uma massa muito louca. Eu dei uma leve experimentada. Eu sei que você não tá acostumado a comer carne crua, mas aqui, só uma pontinha. É bem importante pra você sentir o sal. Eu tive que retemperar muito bem, tá? Somente com sal. O resto já tá tudo muito bem equilibrado. Misturei tudo, até virar essa bolota de massa. Volto aqui pra assadeira. E eu já vou amoldar aqui mesmo. Vambora! Basicamente, esse é o tamanho. Então eu vou fazer vários bolinhos e já deixar o óleo esquentando pra gente fritar. E claro que antes de fritar pra vocês o bolinho, eu testei. Eu até pedi ajuda pro bar do Luiz Fernandes, pro Seu Luiz, pro Edu, enfim. Estamos gravando hoje uma receita do bar do Luiz Fernandes, que é o bolinho de carne dele, ó. Flávia aqui ajudando. Cara, não é fácil fazer esse bolinho. Eles me passaram a receita, mas a fritura é meio complexa. Edu, me salva! Dona Indalina, Seu Luiz! Nada melhor do que vir aqui no bar e tirar as conclusões do bolinho que eu tô fazendo aí. Na receita original, metade de pão, metade de carne, praticamente isso. Só que agora eles mudam um pouco e colocam mais carne. Eu gravei já o bolinho da senhora e eu fiquei na dúvida porque achei que era muito pão. Mas a receita original é com bastante pão mesmo. É, um noção, né? Meio carne, meio pão. Só que assim, só que a senhora diz que essa receita original que o Seu Luiz gosta. É. Mas dá pra colocar mais carne, então. Tá. Então o grande segredo é, deixa essas bolas com 100 gramas ou um pouquinho menos. Não deixe muito maior que isso, tá? E aí o segredo também é da fritura que agora a gente vai fazer. Termina de dar aquela moldada e frita. E aí coloca poucos bolinhos de uma vez pro óleo não esfriar, tá? Então, você acha que esse é o ponto da fritura. Só que não, a gente tem que deixar mais um pouco. Porque tem que cozinhar dentro, deixa fritar, tem que ficar bem escuro. Se você fizer uma bolinha menor, por exemplo, de 50 a 60 gramas, aí sim você pode deixar ele um pouquinho mais claro. Porque tem menos carne e ele vai cozinhar melhor. Tá vendo que ele tá bem escuro, vamos deixar só mais um pouco. Quem já foi no bar do Luiz Fernandes sabe que é assim que funciona e não fica com gosto de queimada. Eu posso garantir pra vocês. Dá uma agonia, gente. Eu quero tirar esse bolinho. Eu quero tirar ele. Mas não dá, tem que deixar ele escuro. Chega, pelo amor de Deus. Nossa, é isso. Esse é o ponto. Certinho, ó. Quase queimado, mas não tá queimado. Parece, mas não tá. Aqui, ó. Eu coloco nessa grelhinha que vai escorrendo óleo, o ar circula e facilita na crocância. Mas não tem problema, se tiver um papel toalha, tá tudo ok. Vamos fritar os outros. Bolinhos fritos, se você quiser deixar ele menos tempo, fica à vontade, quer deixar mais tempo. Enfim, testa em casa. Então é o seguinte, se você fez alguma receita do canal, postou, colocou nos stories, usa a hashtag Receitas do Mohamed. Aliás, nem toda receita é minha, né? Porque eu chupinho umas aí, mas a gente dá crédito. Eu sempre falo isso porque eu gosto. Crocância do bolinho. Ó. Vamos ver dentro? Lá no bar do Luiz Fernandes, eles servem com vinagrete, um molhinho de pimenta, que é delicioso. É incrível. Aqui eu não vou fazer porque aí já é demais. E também eu vou usar ele agora num sanduíche. Mas antes eu vou experimentar, né, gente? Ó. Hum. Tá muito igual. Óbvio que com os temperos diferentes, mas tá bem lá, viu? Quase lá. O deles ainda é melhor, não tem jeito. Então agora vamos para o sanduíche. Aqui eu já tenho um pão de miga já tostadinho. Que nada mais é do que um pão de forma. Só que um pouco mais macio e maior. Enfim, se você não encontrar, pode fazer com aquele tradicionalzão. E no Donchê eles servem katsu sandu, que é um dos meus sanduíches favoritos. Vale dizer que aqui eu tostei sem nada, tá? Frigideira, antiaderente. Coloca o pão. Já era. Sem medo de ser feliz, a gente vem, ó. E amassa. Ficou quase com um hamburguinho, gente. Olha que mara. Eu vou pegar a manteiga. A manteiga tem que estar bem gelada. Então pega uma manteiga de qualidade. Se você quiser fazer a sua melhor ainda, eu já ensinei aqui no canal, certo? Nacos de manteiga. Ela tem que estar bem gelada. Galera, vai ficar em choque. Quem tá de dieta, quem tá com a pressão alta, não recomendo. Manteiga sem sal, tá? Bem importante porque o alite já é bem salgado. Deixa o seu pão esfriar, porque se ele estiver quente, a manteiga vai derreter. A ideia não é que a manteiga derreta. A ideia é que você morda este naco generoso de manteiga. Colocaremos primeiro os bolinhos. Gente, só dois já batendo. Mano, eu acho que vale cortar no meio, né? Vamos cortar aqui no meio, ó. Nossa, lenda, tá crocantaço. Coloca os nacos de manteiga aqui, ó. Galera, vai ficar em choque. Show. Tenta pegar um alite bom e a gente põe aqui por cima, tá? Tenta não exagerar porque ele é bem forte. Porque quando você cortar ao meio, vai ter um alite pra cada. Porque se eu pôr aqui, na verdade era mais fácil ter colocado os bolinhos aqui em cima. Agora eu venho com os bolinhos, fecho, show. Então agora, ó, a gente vai aparar o nosso sanduíche. Todas as bordinhas, ó. Com muito cuidado, tá? Não vai esmagar o pão. E aí vem o grande lance. Corta ao meio. Se você fizer isso em casa, provavelmente vai acontecer. Então você volta aqui e dá aquela reencalchutada marota. Ai, velho, isso que dá eu nunca fazer receita. A gente precisa pôr algo que forme uma colinha no pão pra ele não soltar. E qual que vai ser a nossa colinha? Manteiga. Um pedacinho mais fininho. Só põe aqui pra servir de cola. Agora sim a gente fecha. Você vai ver que agora não vai cair. Virou. Ah, moleque! Vem aqui. Temos agora, então, o bolinho sandu com manteiga e alite. Vem. E aí, irmãozão? Vem aqui. Me dá um beijinho de... De manteiguinha. Foi muito difícil juntar todas as receitas dos bares pra criar essa maravilhosidade. E aí, meu? Destrói. A ideia é sua. Você adora, né? Também essa manteiga com alite. Essa maravilhosidade. Ah, tá bom. Podia estar mais quente. Ah, meu. Come direito. Não fica a minha mordidinha. Hummm. Hum, ficou foda. Nossa, é gordo, hein? Hum. É o nosso projeto verão, mozão? Baita bolinho, hein? Baita bolinho, né? Baita bolinho. Até o próximo, se eu não infartar. Hahaha.